Nós do canal Mindbuilding começamos do zero e hoje já faturamos mais de mil dólares somente com AdSense. Por isso, se você também quer ter uma fonte ativa de renda por meio do YouTube, siga os cursos 1 e 2 e tenha acesso à fórmula do sucesso Mindbuilding. Quando você quer ganhar massa muscular, você não pode do dia pra noite sair de uma dieta de 12 mil calorias e partir com uma dieta de 6 mil, 7 mil, 14 mil. Isso também vai fazer você, além de ganhar gordura, bloquear o seu ganho de massa muscular. Por quê? Nas situações onde você ganha gordura, você tem um bloqueio da sua capacidade de ganho de massa muscular. Então, como é feito isso? Do mesmo jeito, todas as dietas pra manejo de caloria, elas começam do mesmo lugar, que é Recordatório Alimentar Associado, é o relatório de frequência alimentar. Então, o nutricionista tem essas duas ferramentas pra saber, de uma forma estimada, quanto você tá acostumado a comer todo dia e como que você costuma fugir da dieta. Então, vamos supor que você come, sei lá, toma um café preto de manhã, almoça um frango, arroz e feijão, janta macarronado. Ele vai estimar as quantidades, vai fazer uma ideia calórica do que você come. E aí ele chegou na conclusão, chegou num cálculo, que é aproximadamente 3.500 calorias de alimento por dia. E aí, você fala o relatório de frequência, ele vai te perguntar, quantas vezes você bebe por semana álcool? Quantas vezes você come salgadinho de pacote? Quantas vezes você come doce de padaria? E o que ele tá estimando aí? Além das suas preferências alimentares, ele tá estimando o que é o seu pico de consumo calórico. Então, você tem uma média de 3.500 calorias diárias, com picos de 5.000, 5.500. Então, ele sabe que pra te saciar, não dá pra dar uma dieta de 2.000 calorias. E ele vai começar com uma dieta entre 3.000 e 4.000, por quê? Porque se ele começar com 3.500, ele não vai impedir que você tenha fome pra fazer esses picos de caloria. É melhor você comer 4.000 calorias todo dia de nutrientes bons, do que você comer 3.500 de nutrientes ruins, com picos de 5.000. E, eventualmente, consegue me seguir o que eu tô falando? É melhor você comer mais bem, do que fazer uma média calórica um pouco mais baixa, com alimento ruim, e fazer picos de consumo calórico. É a primeira coisa que o nutricionista constrói. Por quê? Se ele te tira a fome, ele consegue controlar essas vontades que você tem de comer isso. E aí fica a sua parte, né? Que é o quê? É você não buscar ativamente esses alimentos. Ah, mas eu não vou poder comer... Escolhe o que você quer. Ou você quer mudar seu físico, ou você quer fazer o que você quer. As duas coisas, ao mesmo tempo, não dá. As duas coisas, ao mesmo tempo, não dá.